E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, muita alegria que retornamos aqui, mais uma vez, a fim de continuarmos, darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo espírito André Luiz. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Continuamos no capítulo 10. Continuamos no umbral. Umbral. Continuamos, como o Marco disse, continuamos no umbral. Nós, no programa passado, nós conversamos sobre o que o Lízias estava explicando para o André Luiz, que o umbral, na realidade, ele não é só um lugar. Ele é uma postura espiritual diante da vida. De acordo com o nosso comportamento na encarnação, será o mesmo após a desencarnação, porque a morte não transforma ninguém em santo. E o Lízias diz uma coisa importante para o André Luiz, que a grande problemática é, quando a gente reencarna, nós não conseguimos cumprir aquilo que prometemos no mundo espiritual, aos nossos mentores, àqueles que avaliaram a nossa encarnação. Nós continuamos a manter os mesmos ódios e também alimentar as mesmas paixões, quer dizer, o nosso sentimento desequilibrado. É isso que vai ser preponderante na nossa desencarnação, quando a gente abrir os olhos, como se diz assim, no mundo espiritual. Nós, infelizmente, por conta do desequilíbrio já vivido enquanto encarnados, apenas vai ser uma continuação, porque o Lízias, ele falou para o André Luiz, o umbral começa na crosta terrestre. Então, todos nós encarnados já temos os nossos umbrais, entre aspas, particulares, porque a gente, infelizmente, ainda cultiva animosidade com muitas pessoas que convivem conosco, a gente ainda não sabe amar com equilíbrio, e a gente, muitas das vezes, não consegue cumprir totalmente e fielmente aquilo que prometemos no mundo espiritual. Foi isso que nós conversamos nos últimos programas. Hoje, nós vamos começar a ler o parágrafo sexto. Nós estamos, então, no capítulo 10, umbral, no sexto parágrafo. Doze, Tereza, capítulo 12. Desculpa, capítulo 12, umbral. Ela quer sair do umbral. Devo estar querendo sair já do umbral. Então, vamos lá. Notando-me a dificuldade para apreender todo o conteúdo do ensinamento, esse que a gente acabou de comentar, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lízias procurou tornar a lição mais clara. É, Marco, a gente também comentou que a grande problemática, quando desencarnarmos, vai ser aquela que a gente vai perceber que não deu tanto valor quanto deveria ao cultivo da nossa própria espiritualidade, espiritualização, por assim dizer. Nós passamos, muitas das vezes, a encarnação, preocupado, como diz o Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, com os nossos negócios mundanos. Ele tem uma página, é o capítulo 27, que fala sobre os negócios, porque a gente vive preocupado com os negócios exteriores, com as coisas materiais, e não damos a devida importância à única e verdadeira atividade que deveríamos dar, que é a nossa espiritualização. porque, como a gente sabe, o corpo não vai nos acompanhar, o corpo físico não vai nos acompanhar ao mundo espiritual. Nós só iremos em corpo espiritual e levaremos conosco as nossas emoções, os nossos pensamentos e toda a mensagem espiritual que nós meditamos, que nós deveríamos ter meditado enquanto encarnados. É, isso que o André Luiz está relatando aqui, da dificuldade de apreender, quer dizer, captar, entender. Todo o conteúdo que o Ulises disse a ele, que é muita coisa, porque, você vê, já são três programas, quatro, cinco, é o quinto, só falando do que o Ulises está dizendo a ele. E é muito mais coisa, muito mais informações, porque aqui o tempo é escasso. Eu lembrei também. Então, ele fala assim, com vistas a minha quase total ignorância nos princípios espirituais. Aí a gente pode fazer, teres, imaginar uma situação. Suponhamos que o André Luiz tivesse conhecimento de alguma coisa. Suponhamos que ele já tivesse conhecimento de uma religiosidade, não necessariamente espiritista, mas uma religiosidade, e nessa religiosidade ele se interessasse, não é só uma questão convencional, mas ele se interessasse pelas coisas do Espírito, na questão do que a vida após a morte, o que vai acontecer, o que a religião prega no meu comportamento, por que eu devo fazer isso ou não aquilo, algum interesse. Isso facilitaria a ele muito mais o entendimento, com certeza. O entendimento, a desenvoltura dele aqui, na colônia, não só na explicação do Lises aqui, ele está confundido. É que os livros do André Luiz, eles relatam realmente a vida no plano espiritual, a vida real, mas eles são eminentemente didáticos para nós. Então, muita coisa aqui, ele não cita, ele não dá os detalhes, ele fala das dificuldades que ele teve de entender, mas não é a dificuldade de cinco minutos. Ele tem muita dificuldade. Se ele tivesse esse conhecimento anterior, facilitaria muito ele agora. Facilita mais, porque o conhecimento intelectual impulsiona o progresso moral. Os Espíritos, disse Isa Kardec no Livro dos Espíritos. Então, facilita. Nós chegamos a ler a questão do conhecimento do Espírito se exerce alguma influência sobre a duração da perturbação. Kardec pergunta aos Espíritos se exerce alguma influência na duração da perturbação. Eles falam que muito grande. Por isso que o Espírito antecipadamente compreendia essa situação. Se você compreende a situação que você está passando, fica menos difícil de você sair dela. Porque você está compreendendo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. aí é o reconhecimento do que errou. Aí entra a questão do orgulho e outras coisas mais. Mas o compreender a situação é muito importante. Então, que nós sempre possamos, aí vai ser um recado até dos Espíritos para nós, é baseado nesse raciocínio que nós sempre procuremos ler mais um pouco, meditar mais um pouco nos ensinamentos, sempre mais um pouco a cada dia, nos ensinamentos dos Espíritos. Francisco Cândido Xavier, que é esse missionário de Jesus, ele deu a vida literalmente para que nós tivéssemos as informações que nós temos hoje. Allan Kardec, esse então outro missionário, Baluarte, um missionário do Cristo também, literalmente deu a sua vida também para que tivéssemos a informação que nós temos hoje sobre o mundo espiritual. então ela é para ser lida sim, ela é para ser estudada sim, não é? Para que a gente faça o comportamento da caridade corretamente. Ele está nessa total ignorância dos princípios espirituais, porque como ele disse anteriormente para a gente aqui nesse capítulo, ele só frequentava a casa religiosa, ele nunca meditou, nem estudou a mensagem de Jesus. ao contrário de Paulo, que no livro Paulo e Estevão fala para Barnabé, numa conversa, quando eles estão viajando, que ele estava com o tesouro, que o evangelho de Jesus era o maior tesouro que a humanidade poderia ter recebido. Tanto que dois ladrões escutam a conversa e roubam a bolsa com os ditos do Senhor, porque naquela época, o evangelho era chamado dos ditos do Senhor, porque Paulo realmente, eram as anotações de Mateus Levi, Paulo realmente sentia, acreditava e sentia que era a mensagem de Jesus é o maior tesouro para a humanidade, porque essa mensagem é que vai nos fazer evoluir, que nos vai fazer, não só conhecendo a mensagem, mas principalmente praticando ela. A gente vai conseguir cada vez mais subir um degrauzinho na nossa evolução. Então, o André Luiz, por ele não ter tido esse comportamento em ter cultivado a sua espiritualidade, a sua religiosidade, ele está tão complicado no mundo espiritual. e também, como a gente viu em outros programas, a questão do apego e a questão do bem que não foi feito, porque ele, infelizmente, ele não fez o bem, ele cumpriu lá o dever dele, mesmo assim, quando ele fazia algo a mais, ele mesmo falava que ele faltava com comezinhos, deveres de simpatia, de fraternidade, ele não, ele fazia por fazer, para se ver livre. Isso. Então, e o Lízias percebeu isso. Então, o Lízias já entendeu, aí, como eu li, Lízias procurou tornar, então, a lição mais clara. E aí, no sétimo parágrafo do capítulo, o Lízias vai continuar. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo. Fato quer dizer roupa, traje. Fato é uma palavra em latim, que quer dizer roupa. Então, todos nós somos portadores de uma roupa suja. Por quê? Aqui é um planeta de provas e expiações. Nós ainda temos muitas lições que nós não fizemos, não conseguimos fazer. Lições essas que deveriam ser o cumprimento da lei de Deus que nós não fizemos. Por quê? Só uma observação. O Lízias está dizendo assim, somos portadores de uma roupa suja. De uma roupa suja. Para lavar... Olha, essa roupa suja, ela é demonstrada no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. Sim. Não tem como nós nos escondermos isso. Allan Kardec tem vários exemplos, várias situações na revista Espírita, principalmente, ele coloca isso. E, nas obras subsidiárias, nós vemos isso vez por outra. O Espírito, ele traz a bagagem, nós, o Espírito nós, trazemos a bagagem nossa real, marcada no nosso perispírito. Divaldo Pereira Franco, em várias palestras, ele já contou isso, ele diz que, nessa encarnação, ele vem, marcado no perispírito dele, com a ranceníase, dependendo do comportamento, que é uma roupa, é uma parte suja da roupa, vamos dizer assim, uma roupa suja, um fato sujo, como a Tereza colocou. Então, ele traz, e ele relata, que dependendo do comportamento dele, ele poderia vir a ser um ranceniano ou não. ranceniano, na década, o Divaldo de Maceio, em 1927, lá pela década de 40, 50, era complicado. Não é como hoje, que tem o remédio ali no posto de saúde. Não é assim. Mas, naquela época, era muito complicado. E ele conta que, uma das primeiras aparições, para ele, de espírito, é a do espírito Jesus Gonçalves, que foi um ranceniano, que viveu em Pirapitim, na colônia, em Pirapitim Gui, se não me engano. Pirapitim Gui, ele é de São Paulo. E aparece para ele, o espírito, com várias manchas, no pé do espírito, mas, não, com várias, é, vamos chamar de manchas, mas que brilhavam. E ele conta para o Divaldo, que eram as marcas da rancenice, que agora brilham, pelo comportamento que ele teve, sendo ranceniano em Pirapitim Gui, trabalhando no bem. E pede ao Divaldo, para ir ao leprosário, ir visitar os irmãos rancenianos. Repetindo, isso lá, o Divaldo era de 27, isso lá pela década de 40. O Divaldo falou, de jeito nenhum lá, eu não vou, porque tinha uma ignorância muito grande na época quanto em relação à contaminação, dizendo que se o vento batesse no ranceniano e batesse em você, a direção, você pegaria rancenice e outras coisas mais, né? E o Divaldo fala para ele, meu irmão, eu não vou lá nunca. E ele responde para o Divaldo, meu irmão, eu venho te pedir para ele, ou eu venho te pedir, eu vou te fazer um questionamento, ou você vai lá, ou você vai para lá, né? Porque você tem, o Divaldo, tem a marca, a roupa suja, o fato sujo, o meu pé é o espírito, o Divaldo, então eu vou lá. porque é pelo comportamento, e assim somos todos nós, trazemos essa roupagem manchada pelo nosso comportamento, não é? E ela é resgatada na medida, na misericórdia de Deus que determina, na medida das nossas possibilidades. No livro Entre a Terra e o Céu, também de André Luiz, o Júlio, o menino de cinco anos, não, numa encarnação antes, ele toma veneno e não morre. E aí ele se joga no Rio Paraguai, parece que é Rio Paraguai, é. E aí morre, afogado. Na próxima existência, ele com cinco aninhos, ele se afoga, lá na praia, livrando até o céu. Ele desencarna, afogado na praia. Quando chega no plano espiritual, ele está com um problema na garganta, que é da última encarnação ainda, da penúltima, quer dizer, que ele tomou o veneno, porque ele marcou o perispírito. Está lá uma criança desencarnada, num local muito bonito, chamado Lar da Benção, mas está lá com um problema sério na garganta, a infecção do perispírito. Então, são os fatos sujos que ele está se referindo aqui, que o Liza está se referindo, que nós somos portadores. Quando ele fala somos, é nós, inclui eu, Tereza, eu, Marco Antônio, Tereza, e todos nós, ainda endividados perante a lei. Então, vamos repetir. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo, de um traje sujo, para lavar no tanque da vida humana. Então, a encarnação, ela é comparada a um tanque. Não tinha máquina no século. nessa época, quando tinha máquina de lavar, em que nós vamos voltar para lavar, não é? As nossas experiências. emoção aqui, lavar a roupa suja, desculpa. Falou na roupa suja, ele lembrou de alguma sujidade. Então, nós vamos encarnar para lavar. Ele está fazendo, né, uma, uma analogia com, como Jesus fazia, né, gostava de contar as histórias, as suas, as parábolas, comentando o cotidiano das pessoas que viviam com ele. Então, o Lízia está fazendo a mesma coisa. Olha, a gente, a nossa vida é como se fosse um tanque de lavar, né, a nossa encarnação. Todos nós, todos nós, encarnamos com roupas sujas para lavar. E aí, ele vai continuar a explicar que a gente já viu que a vida é o tanque. Agora, ele vai explicar que roupa é essa, aquilo que o Marco já comentou. Essa roupa imunda é o corpo causal. Por que que ele diz que é o corpo causal? Porque o nosso perispírito é o modelador da nossa forma física. Então, o nosso corpo, ele é uma cópia do nosso perispírito. As pessoas mais antigas devem lembrar mais antigas para essa coisa, as pessoas mais velhas devem lembrar que o chocolate, ele vinha, o chocolate, uma capinha de prateada de papel chumbo que embalava o chocolate e a capa de papel. Então, ali dá para a gente perceber, hoje em dia, o chocolate não vem mais assim, não, mas antigamente vinha. Então, isso representava bem o chocolate que era a essência marcado pela capinha prateada que era o papel, tipo um papel alumínio, que modelava exatamente o chocolate e que deixava de alguma maneira também passar por o corpo de papel que é o corpo físico. Então, ele vai dizer aqui para a gente, aqui ele está fazendo outra comparação, aqui ele está comparando a roupa suja ao nosso perispírito. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos, aí o Marco deu o exemplo do menino de Entre a Terra e o Céu, do Júlio, que é um ex-suicida, que na encarnação morreu afogado porque teria tentado suicídio num rio e também tomou veneno numa outra vida também que depois de Júlio ele reencarna e com dois anos ele tem crupe, que é uma doença, tipo uma difiteria que ataca a garganta para resgatar o veneno que ele tomou porque o perispírito dele estava sujo, como o Lísia está dizendo. Primeiro estava sujo com a tentativa de suicídio no rio e depois estava sujo com o veneno que ele tomou. foi na mesma encarnação. Não é fácil, esse assunto realmente é um assunto que mexe, mas o que o Marco está colocando é o seguinte, ele está colocando que o menino, o rapaz, o Júlio, em duas encarnações, em uma encarnação anterior ele tentou suicídio duas vezes na mesma encarnação, mas ele resgata o suicídio em duas. Uma, a roupa, vamos dizer assim, o perispírito estava muito marcado pelo mergulho no rio que ele deu e aí ele morre afogado e depois ele reencarna de novo e com dois anos a roupa dele ainda continuava suja pelo suicídio do veneno e aí ele tem a difiteria e aí ele consegue limpar essas duas, com certeza, mas ele terá que reencarnar de novo porque ele terá que provar para ele mesmo e para Deus que ele deixou de ser rebelde porque infelizmente o suicídio é uma rebeldia muito grande que todos nós por fraqueza temos e não aceitarmos a vontade de Deus na nossa vida e pior, às vezes são aflições que nós mesmo criamos na encarnação não é algo que foi imposto de maneira nenhuma porque Deus é nosso pai nos ama ele quer sempre o melhor então o menino Júlio que na encarnação ele se chama Júlio ele vai ter que depois dessas duas lavagens vamos dizer assim usando a terminologia do Lívia do Lízias depois dessas duas lavagens de roupa que ele fez ele vai ter a terceira que ele vai ter que, porque ele com certeza ainda está marcado com o sinal da rebeldia da vontade de se matar e aí novamente ele vai reencarnar e passar por essa vamos dizer assim tentação é, Teresa o que você está colocando é que ele vai ter que passar pela nós temos que passar pelas mesmas situações e provarmos que não vamos fazer a mesma coisa não é? é situação essa então então são os casos das provas agora a tentação só existe porque a gente ainda gosta de fazer não é? sim então é isso agora vamos reportar nessa questão do corpo da lavagem que ele fala aqui no corpo causal que é a causa do nosso é a colheita da nossa sementeira na pergunta 335 do livro dos espíritos no capítulo 7 Kardec pergunta assim cabe ao espírito a escolha do corpo em que recarne ou somente a do gênero de vida os espíritos respondem pode também escolher o corpo porquanto as imperfeições que este é presente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso se vencer os obstáculos que ele oponha nem sempre porém lhe é permitida a escolha de seu invólucro corpóreo mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual nem sempre é permitido porque a escolha vai depender do que os espíritos superiores avaliam na nossa educação ele nos veio como espírito eterno o que aquilo vai dar depois mesmo que dê erro que eu tenho aprendizado com os erros então o assunto é fascinante o assunto é pra gente a gente continua a falar um pouquinho mais sobre o pé de espírito sobre essa analogia excelente que o Ulisses está fazendo na questão de nós estarmos sujos e precisamos lavar o nosso corpo pé espiritual está sujo e precisamos lavar pra melhorar a nossa condição evolutiva então vamos terminar o nosso programa agradecendo a todos os ouvintes a paciência que Deus abençoe a todos muito obrigado pela atenção fique com Deus a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa estudo das obras de André Luiz produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio de Má Tchau, tchau.